Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal FIOT013 E hoje, rapaziada, tive a grande oportunidade de vir gravar um carro, mano Porque pra quem me conhece e sabe, velho, que é um carro do meu sonho, mano Só pra você ter ideia, eu sempre tô falando sobre ele Mas, cara, quem me conhece sabe, velho, que o sonho mesmo é o que tá aqui na minha frente, mano Frenteira do jeito que eu gosto, parte de trás da forma que eu gosto Dentro da forma que eu gosto, mano, o carro do jeito que tem que ser, velho Manual ainda, mano, então imagina aí, pra quem conhece o FIOT013 Sabe o que gosta de dar uma chicadinha, inclusive tem um vídeo lá no canal, mano Não sei se já foi pro ar, mas eu tô andando com o carro do Elias Ele tá ali, ó Fala aí, Elias E galera, o mais legal de tudo, mano Que o carro que eu vou mostrar aqui pra vocês, velho Ele tá numa ação entre amigos, velho E a hora que eu falar o preço de cada número, você vai falar, mano, é zoeira, velho Você também, mano, pode realizar esse sonho aí de ter um civiqueira, velho E agora a gente vai falar aqui com o responsável Que é o nosso amigo que solta a pipa aí conosco Que é o Foca, mano Fala aí, Foca Beleza, pessoal, boa tarde Eu tô fazendo a rifa entre amigos e clientes aí da minha empresa, tá? É mais pra fortalecer a minha empresa, entendeu? Porque foi um ano difícil aí de pandemia Tô desfazendo com o maior carinho Porque eu sei que pra quem cair vai ser bem cuidado Porque o carro é show É isso aí, tamo junto Aí sim, velho É, rapaziada, essa informação é nova que me surgiu, né, mano Então ele tá desfazendo do carro Devido a questões financeiras, né, mano Em relação à empresa dele, mano Porque que cê sabe, né, velho Que esse ano, velho, foi ruim pra todos, mano Devido à crise, mano Então, dá uma fortalecida aí, velho Além do seu sonho, mano De conquistar o carro Então, galera Meu, aproveita Compra vários números aí, mano Porque você vai ter a vida abençoada, né, mano A partir do momento que você realizar um sonho, né Que eu vou mostrar aqui qual é o carro Ele também vai estar abençoando, mano Ah, o Pocah, né, mano Que querendo ou não, velho Ele tem uma empresa, velho É, Luiz, L&M Aquário Eu fabrico aquário Já há oito anos no mercado Graças a Deus, sou bem conhecido Entrego aí pro Brasil inteiro Que também realiza o sonho das outras pessoas Que querem ter um aquário, mano Falei É isso aí E aí, já dá pra levar um peixão, hein, né, Lio Rapaz Olha o peixão, né Olha o peixão ali, ó Será? Galera, se vocês não comprarem Cara, vai vir pra minha civicão Eu já vou comprar uns dez novos, velho Eu já tô tendendo já Olha o peixão Olha o peixão Olha o peixão Olha o peixão, meu amor Olha o Elias Show Rapaziada, eu tô na ideia mesmo Que o Elias vai ganhar, mano Porque o Elias é fera, velho Então Eu falei pra ele Se ele ganhar, mano Ele vai lançar um projetão monstro Já vai lançar Nazaro 20 Pra ficar daquele jeito Naquele modelo Apesar, mano Que o jeito que o carro tá aqui, galera Na boa, velho É só pegar e andar, mano Na humildade Fala aí, Elias Na boa, fala aí Pegar e andar Põe a gata do lado e andar Já vai, velho E aí, Foca É ou não é? Não, o carro tá top O carro tá zero Tá zerado Olha os olhos dele Os olhos dele rebatendo aqui A cor do carro O carro é bonito O carro é bonito, sim Então, rapaziada Sem mais delongas Eu vou mostrar o carro pra vocês Inserei demais Vamos dizer assim Porque, velho Ele gravou esse carro, mano O review dele Lá na Notável Carro Então, meu Vou deixar o link aqui pra você Vai lá no canal Notável Carro Que vai ter um link na descrição Mano, da rifa Vou deixar aqui também pra vocês Mas assista o vídeo lá na Notável Carro Porque nós gravamos detalhes desse carro Eu só vou mostrar ele aqui por alto, né, mano Porque se me conhece Eu só gosto do carro Saber muito a finca Igual o Elias Fala na Notável Carro É por conta dele Eu só sei que o carro tem o motor Quatro rodas e anda E anda do jeito que tem que ser, né, velho Inclusive, esse dá pra tirar de giro, mano Nossa, já tô imaginando No túnel da Avenida Europa, velho É, isso é louco Então, preparados? Quatro Três Dois Um Toma Um 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 Se liga, rapaziada Eita, fiote Aí é outro nível, né, tio Olha só, rapaziada Você é louco, mano E as rodas, pai? Daquele jeito, naquele modelo, né Do jeito que tem que ser, galera, ó Top, né, mano Ó Se liga, vou mostrar a lateral pra vocês, ó 50 contas, rapaziada Cada número aí, ó Vai ser só mil números, mano Mano, a chance de ganhar é muito grande, velho Ó Se liga, vou mostrar a parte de dentro daqui a pouco pra vocês, ó Vou pedir pro meu amigo Elias Pôr a placa lá na parte de trás, né Que o principiante só trouxe uma placa Tava falando aqui com ele, né, rapaziada Falei, caraca, Elias, você me contrata pra trabalhar no Notável Carro E eu vou ter que te mandar embora Esquece os recursos Esquece os recursos Fica aqui, ó, de cagando pro programa É, segura aí Não, da última vez que eu fui mostrar o meu carro Eu falei pra minha esposa ficar na frente da placa Fica aqui, ó, alisando o bebê, ó Vem, meu pai, vem Vem, meu pai, vem Vem, meu pai, vem Vem, meu pai Olha lá, olha aí, velho Nossa, o Elias tá no xodó com o carro Eu já não queria nem que eu entrasse Não, não, cadê? Pega aí com... Ó Deixa eu ficar alisando aqui Vem, meu pai, vem Nossa, mano, olha só, velho É nave, né É nave, né? Na boa, rapaziada Quem me conhece sabe, velho Essa parte pra trás Ó Ah, agora eu lembrei, pô Por que que eu tô emocionado? Esse foi o carro que foi lá na... Na vilinha do Chave, onde eu morava, pô Que o cara falou do carro era esse, pô Era esse, era esse É um exemplo É esse, foi parecido demais É por isso, pô Nossa, mano Esse é o outro Pô, é da hora demais Agora eu vou mostrar a parte de dentro lá Valeu, Elias Ó, posso entrar aqui no seu carro, Elias? Pode, pode Pode entrar? Olha, velho Isso é louco, rapaziada Já fizemos o review dele, mano Então eu regulei aqui, ó Pra mim já, né Ó Se liga Eita, fiote Olha Isso é louco, velho O velho é da hora demais Pode ser o que for, velho Ó Ó, mano A altura dele pro solo É top demais, né, mano Ó É outro nível, né, fi? Louco, né, mano? E, galera Fiquei... Acabei de saber, mano Que o sorteio vai ser pela Federal, mano Então, ó Não tem desculpa pra você não comprar Demorou? Tá aí, ó Se liga Show Vou ligar ele aqui, Foco Pode parar? Não, vou pisar na empreagem, né, bobo? O Elias foi dar partida no vídeo, velho Deu tranco no carro É Elias Ó Ó aí, galera Nossa, velho Cê tá doido Aí, velho Louco, né, mano? E aí Será que pega na chave? Nossa, mano Olha aqui, velho Não, mano Pensa aqui, fi Pega o rolezinho aqui, ó Ó Nossa, mano Então, veja a hora de dar um rolezinho nele, hein, rapaziada Conforme os... Chegou aí em... 250 Número comprado, mano A gente vai gravar um rolezinho nele Demorou? Se liga Top, né, mano? Olha aqui Os detalhes dele, mano Espaçoso, mano Dá pra pôr várias coisas aqui dentro, mano Carre da hora, mano Ó, tem um bom tomar trava aqui, ó Pra você abrir, ó Se liga Ó Top, né, mano? Deixa eu desligar, né? Que a combustível dá como Top, né, rapaziada? Ó Tem as regulagens aqui, ó Deixa eu fechar assim Não sei se ele vai ficar pitando Ó Tem as regulagens aqui, ó Puxa retrovisores, ó Tá vendo? Dá pra você regular tudinho aqui, ó Da hora, né, mano? Tem airbag Meu, o carro é top demais Mas você é louco, ó Puxadorzinho aqui pra abrir a porta Top Aqui, ó Touchscreen Meu, o carro é sensacional, velho Cara, esse carro aqui, galera Vou ser sincero pra vocês, mano É Sensacional, mano Que carro Top, velho Top demais mesmo Se liga, mano Aí, ó Será que o carro é louco, fi? Esquece, mano Da hora demais, né, galera? Cara Parabéns pelo carro, velho Da hora demais Infelizmente aí você tá ripando, né? Mas vai ser por um bom motivo, né, mano? Com certeza Eu tenho, né? A minha loja, eu sei como que é, mano E pode ter certeza que quem ganhar essa rifa aí vai ser muito feliz, mano Né, Elie? Não É O Elie já tá querendo comprar Olha lá Tá comprando quantos nomes aí, Jair? Não liberou ainda não, rapaz Tá brincando Não liberou ainda não, amor Infelizmente Infelizmente, né? Vai vir, vai vir, vai vir Esse brincão nas vinte aí, ó Nossa, mano Imagina nas vinte, mano Na Avenida Europa Massa Eu vou ser bem sério pra vocês, rapaziada Da forma que ele tá aí, cara Eu não mexia mais nada, mano Nem precisa, né? Nem precisa, mano Na boa É lógico, né? Se o cara quiser, é lógico Vai tá ganhando, né? Pagou cinquenta cota no número O dinheiro que ele ia investir em outro carro Dá pra pôr aí, mano Dá Com a aro vinte Somzão atrás Do trilho Nossa, e o espaço do porta-malas, mano Que não gravou lá na notável carro Dá pra ver tudo, velho Tudo, tudo Ah, você tá louco O bagulho ia ficar lindo demais, mano Não, o bagulho tá lindo, né? É real essa Não tem o que fazer, né? E os pneus, velho? Não, se liga nos pneus Você tá pensando que é brincadeira? Se liga Então, esse trampo aí Zerado, filho Ó Zerado Mas quanto eu não tiver o primeiro chute Top Então, rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Ah, tem outro detalhe aqui Que eu sempre Fico curioso Essa parte aqui, ô, Foca É pra colocar gasolina? É a gasolina do reservatório Porque ele é flex É a partir da frio É, tá vendo? Tô aprendendo, filho É, tá logo Então é isso, rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Mais um videozão aí Pesado no canal, mano Então, deixa o like Comenta abaixo E não se esqueça, mano Compartilha pra geral E, galera Tem uma outra informação Que eu acabei não passando aqui pra vocês Que, meu A pessoa que ganhar esse carro aí No sorteio É... Pode comentar lá, né? Não sei como que faz pra comentar Mas dizer, mano Que querem quem O Elias Show E o Fiota 013 Também vai aí Pra poder conhecer as pessoas Deu, mano? Coisas que eu tô foda Mano Cara, agora eu vou namorar Mais um pouco a carro aqui E já era Valeu Fui Até o próximo vídeo Tamo junto I live inside my own World of make-believe Kids screaming in the cradles Profanities I see the world through ice Covered in ink and bleach Crossed in ink and bleach Crossed in ink and bleach Crossed in ink and bleach